Salve a todos! Estou aqui de volta com vocês, Gênesis a Voz, para mais um vídeo. Irmãos, queria falar o seguinte, os evangélicos já estão bem avacalhados, vamos dizer assim na internet. Antigamente eles não expunham tantas coisas dos evangélicos, só que agora há uma perseguição relada sim. E eles procuram expor os evangélicos, e já não basta a corrupção que tem nas igrejas, já não basta tudo de ruim que acontece no meio evangélico, ainda eles inventam coisas. Tem um humorista, ele se intitula Pastor Adélio, então quem vê o vídeo dele acha que é um pastor mesmo. E ele faz o seguinte, ele faz um vídeo, diz que ele está vendendo máscara invisível, quer dizer, você compra uma máscara invisível por 300 reais, daí ele manda para a sua casa, aí quando você abre a caixa não tem nada, é uma máscara invisível, para você pôr no rosto, finge, finge que põe no rosto. Mas você finge que é uma máscara, você finge que põe no rosto, e você finge que essa máscara vai ter algum efeito, ok? E aí ele desqualifica os crentes, porque quem vê pensa que é um pastor mesmo. Então eu quero avisar que não é um pastor evangélico, esse cidadão é um humorista, então que ele está fazendo um vídeo, imitando um pastor, para desqualificar os evangelhos. É só isso que eu penso nisso, tá? Vou colocar o link aqui, não para promover, para mostrar para vocês, esse vídeo é fake, esse cidadão não é pastor. Fiquem na paz.